Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo ponto de tricô. É um ponto bem fácil de fazer, simples também, como todos os pontos que eu trabalho aqui no canal, e podemos fazer vários tipos de peças com esse ponto. Algumas pessoas me pediram pra fazer esse ponto aqui no canal, que é um ponto fácil de fazer, mas para os que são iniciantes aqui no tricô, esse vídeo vai facilitar bastante o entendimento de vocês em vários pontos aqui do nosso trabalho. Para fazer esse ponto, nós podemos trabalhar com qualquer tipo de lã, ou fio, ou linha que vocês desejarem, tá bom? E podemos também utilizar a agulha, né, indicada para cada tamanho de fio. Então, aqui nesse vídeo, eu vou utilizar com vocês essa lã, a tex dela é 500, e eu vou utilizar uma agulha de tricô número 5mm, mas vocês podem utilizar a número 4, ou até mesmo a que vocês acharem melhor para trabalhar. O lado direito do nosso trabalho vai ficar exatamente igual o lado avesso. Então, dos dois lados, nós temos o mesmo desenho nesse ponto, tá? Então, da mesma forma, né, que nós temos desse lado, temos do outro também, o que facilita quando nós precisamos fazer peças que precisam ficar com os dois lados iguais. Então, esse ponto ajuda bastante a confeccionar esse tipo de peça. Eu espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, e ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês com muito carinho. Vamos lá, então, aprender juntos mais esse ponto? Para confeccionar esse ponto, nós podemos colocar na agulha tanto números pares de pontos, como números ímpares de pontos, que vai dar certo do mesmo jeito. Então, não importa o número de pontos que nós vamos colocar aqui na agulha, tá? Então, sempre vamos colocar a quantidade necessária de pontos, até atingir o tamanho ideal da nossa peça. Para fazer essa amostra com vocês, eu vou utilizar aqui 15 pontos. Coloquei, então, os 15 pontos aqui na agulha, e agora, nós vamos começar a trabalhar tirando o primeiro ponto sem fazer, sendo que o fio está aqui para frente do nosso trabalho. Então, apenas passamos de uma agulha para a outra. Isso vai formar uma barra lateral, que facilita a costura da peça, e também dá um acabamento mais bonito ao nosso trabalho. O próximo ponto, eu vou trabalhar em ponto tricô. O próximo ponto que nós temos, vamos trabalhar em ponto meia. Então, esta carreira, nós vamos intercalar um ponto tricô... E um ponto meia. E esse ponto que nós estamos fazendo nessa carreira é a famosa barra um por um. Então, agora, um ponto em ponto tricô, um ponto em ponto meia. E assim, vamos fazer até o final da carreira. E assim, vamos fazer até o final da carreira. E agora, já estamos aqui quase finalizando. O último ponto, trabalhamos em ponto meia. Com esse número de pontos, né? Ficou dessa forma a primeira carreira do nosso trabalho. Agora, novamente, nós vamos tirar o primeiro ponto sem trabalhar. O próximo ponto está se apresentando em ponto meia. Então, quem tem dificuldade de ver como o ponto está se apresentando, nós temos esse Vzinho aqui, dessa trancinha, né? Que é o formato do ponto meia. Então, nas duas carreiras, ele se apresenta dessa forma, tá? Então, nós trabalhamos ele em ponto meia. O próximo ponto está em ponto tricô, que nós temos aqui essa onda em cima do ponto. Então, nós trabalhamos ele em ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô. E assim, nós vamos repetindo a barra um por um, que é exatamente o que nós temos na carreira de base. Vamos fazendo exatamente como o ponto está se apresentando. Ponto meia, ponto tricô, ponto meia, e finalizamos com um ponto tricô. A próxima carreira, temos o fio lá para trás, apenas tiramos o primeiro ponto sem fazer. Isso nós vamos fazer em todas as carreiras do nosso trabalho. Agora, o segundo ponto está se apresentando em ponto tricô. Então, trabalhamos ponto tricô. O próximo está em ponto meia, então, trabalhamos ponto meia. E dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. Exatamente como o nosso ponto está se apresentando. E o último ponto, vamos trabalhar em ponto meia, dessa forma, tá? Assim, finalizamos a terceira carreira. A quarta carreira do nosso trabalho, vamos repetir exatamente o que fizemos até agora. Então, vamos trabalhar exatamente como o ponto se apresenta nesta carreira também. E o último ponto, nós trabalhamos em ponto tricô. E assim, nós finalizamos a quarta carreira do nosso trabalho. Para nós contarmos as carreiras, nós vamos contar da seguinte forma. Aqui, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira. Esse ponto, nós vamos sempre intercalar, tá? De quatro em quatro carreiras. Então, agora, terminamos aqui a quarta carreira, dessa primeira parte do trabalho. Agora, nós vamos começar a intercalar, pra nós mudarmos a posição dos pontos. Então, tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Isso, nós vamos fazer em todas as carreiras da mesma forma. Agora, o segundo ponto está se apresentando em ponto tricô. Nós vamos inverter, tá? Vamos trabalhar nele ponto meia. Onde temos aqui o ponto meia, nós vamos trabalhar ponto tricô. No próximo, temos ponto tricô, trabalhamos ponto meia. Aqui, vamos trabalhar ponto tricô. E aqui, nós conseguimos visualizar bem nessas carreiras, né? Agora, a diferença entre o ponto tricô e o ponto meia. Então, aqui, nós temos ponto tricô. Vamos trabalhar nele ponto meia. E assim, vamos intercalando até o final da nossa carreira. Sempre o inverso, tá? Do que nós temos na carreira anterior. E o último ponto, fazemos em ponto tricô. E assim, nós finalizamos a primeira carreira da segunda parte do nosso trabalho. Porque aqui, nós temos a primeira parte, que fizemos quatro carreiras. E agora, vamos fazer mais quatro carreiras. A próxima carreira, vamos trabalhar como o ponto se apresenta. Tiramos o primeiro ponto. Aqui, nós temos ponto tricô. Trabalhamos ponto tricô. Ponto meia. Ponto tricô. Ponto meia. E assim, vamos fazer até o final da carreira. Nessa carreira, agora, nós trabalhamos como o ponto está se apresentando. E não o inverso, como nós fizemos na carreira anterior. Então, de quatro em quatro carreiras, nós mudamos a posição dos nossos pontos. Então, aqui, já estamos na segunda. Vamos fazer agora a terceira. Então, aqui, trabalhamos da mesma forma. Ficamos aqui, já com três carreiras nessa parte. E agora, vamos fazer a quarta carreira. Finalizamos aqui a quarta carreira do nosso trabalho, né? Nessa segunda parte. Então, aqui, nós já conseguimos ver a diferença, né? Dessas duas partes. E aqui, temos aquela carreira onde fizemos o ponto ao contrário. Agora, na próxima carreira, nós começamos, novamente, mais uma carreira como essa, tá? Então, vamos fazer nesta carreira o inverso do que nós trabalhamos nas carreiras anteriores. Então, aqui, temos ponto meia. Vamos fazer ponto tricô. Ponto meia. Sempre o inverso nessa carreira. Então, onde temos ponto tricô, trabalhamos ponto meia. Ponto tricô. Ponto meia. E assim, finalizamos a primeira carreira dessa terceira parte do nosso trabalho. Então, agora, vamos fazer mais três carreiras exatamente como o ponto se apresenta. Depois, fazemos mais uma carreira como essa, fazendo o inverso do ponto que está se apresentando abaixo. E agora, nessa amostra maior, nós conseguimos visualizar muito bem esse ponto, essa diferença de pontos aqui, de quatro em quatro carreiras, né? Então, aqui, nós fizemos quatro carreiras iniciais. Mudamos o ponto. Depois, fizemos mais três carreiras como o ponto se apresenta, ficando com quatro carreiras nessa parte. Aqui, novamente, o mesmo processo, sempre invertendo aqui, pra ficar essa diferença de pontos. Fica um ponto muito bonito, podemos utilizar em várias peças, né? Podemos usar a criatividade, criar muitas peças bonitas com esse ponto. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários, que eu ajudo vocês com o maior carinho. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, e ativem também o sininho da notificação, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.